18 de janeiro de 2022, 20 anos da criação da nossa administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, pelo Papa São João Paulo II. Quantas graças devemos a Deus e à Igreja. Muito obrigado que Nosso Senhor nos dê a continuação da perseverança, na graça, na comunhão com a Igreja. Foi a criação da administração apostólica que nos propiciou essa comunhão com a Igreja. Graças a São João Paulo II, louvor a ele, graças à Santa Igreja. E vamos festejar os 20 anos da nossa administração apostólica.